Essa noite vou cair na festa Essa noite vai ser boa, nessa tem rodeio Alegria pra quem tá de saco cheio Essa noite vai subir coelha Essa noite não fico de bobeira, entro na dança Mulher brava, com carinho a gente amansa E grito erro, 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 é só madeira Vou namorar, me divertir a noite inteira Bebendo todas para o só segunda-feira E grito erro, 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 foi nada louca Fim de semana, sábado, cabeça oca Essa noite é noite de beijar na boca Essa noite vou cair na festa Essa noite vai ser boa, nessa tem rodeio Alegria pra quem tá de saco cheio Essa noite vai subir coelha Essa noite não fico de bobeira, entro na dança Mulher brava, com carinho a gente amansa E grito erro, 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 é só madeira Vou namorar, me divertir a noite inteira Bebendo todas para o só segunda-feira E grito erro, 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 coitada louca Fim de semana, sábado, cabeça oca Essa noite é noite de beijar na boca E grito erro, 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 coitada louca Fim de semana, sábado, cabeça oca Essa noite é noite de beijar na boca Essa noite é noite de beijar na boca Essa noite é noite de beijar na boca